Zé e Igor juntos, só na morte. Olha, eu vou contar aqui pra vocês o que ele falou no podcast, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Diz que Igor se pronunciou após o casamento de Zezé, inclusive Zezé pediu as filhas pra que conversasse, pra ver se ele ia. Diz que o tempo todo lá ele ficou muito tenso, esperando que Igor aparecesse, mas Igor disse em um podcast que não quer saber de nada que envolva o pai e Graciele, que são relações rompedas, cada um de um lado, não andam junto mais, e ele disse que ele, enquanto o pai estiver com Graciele, ele não volta a se relacionar com ele, que provavelmente ele só vai ver o pai se o pai morrer primeiro que ele, aí ele vai ver. Mas fora isso, não tem plano, nunca se encontrar com Graciele e o pai, onde eles estiverem, ele não vai estar presente. Muito triste isso. Agora, uma pessoa que fez o pai entrar num processo contra o filho e até proibir de falar no nome dele e chamar ele de pai, só queria uma coisa dessa, né? Deixa aí o comentário de vocês.